Olá, nós somos a nova realeza da 38ª Oktoberfest. Vem conhecer um pouquinho da gente. Quando que tu pensou um dia quero ser rainha? Tu lembra? Eu acho que isso sempre esteve presente, assim, no nosso subconsciente. Toda menina que cresce assistindo aos desfiles e vê os carros passando, né? As princesas dos sonhos de fada, se imagina nessa posição. Eu acho que sempre esteve no meu subconsciente participar. E eu tô, de fato, vivendo o conto de fadas da minha infância, sabe? Então, eu tava num desfile da Rua 15. Aí eu vi as meninas. Aí já me bateu aquela vontade de ser da realeza. E frequentando as festas, também, eu sempre tinha esse sonho. Olha, desde muito pequenininha, todo mundo falava Você tem que se candidatar, você tem que se candidatar, tem que se candidatar. Mas antes eu não tentava, tanto pela idade, quanto porque eu trabalhava em empresas, né? Então, é muito mais difícil tentar conciliar essa rotina. Mas agora tá sendo bem prático e facinho pra mim. Qual a sua maior inspiração pra esse cargo? A minha maior inspiração é o povo bumenauense. Que supera as dificuldades e continua forte, festeiro, aproveitando, abraçando quem chega, gostando de aproveitar, sabe? Vivendo a nossa cultura intensamente. Eu acho muito bonito ver o quanto todos viram Fritz e Frida, de fato, e gostam disso. Os sorrisos, não tem idade. É extremamente democrático. Então fica o convite para vocês nos acompanharem na próxima edição da festa. Esperamos vocês! Tchau, 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 tchau.